Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho Ai, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas